E oi, ganho de canelos! Isto é que é uma moinga? Ô homem! Ô homem! Saita aí! Ai, andas a dormir para os cantos, hein? Não precisa de ninguém, eu sou a hora de dar-se parte à pilhaira! E eu não estou dormindo nos cantos, é na cama! Nos cantos é uma maneira de dizer, homem! Pode ir, mas tronça! Mas quê? Mas quê? Mas tronça! É uma maneira, é uma maneira de dizer, hein? Ou é essa maneira de dizer? Lá se vão dizendo as coisas! Ah, olá, burro! Ninguém te mandou meter na conversa! Já sei! Quando um burro zurra, o outro baixa as orelhas! Olha! Já viram burro, hein? Não é por nada, mas isso faz-te pensar! Faz-te pensar! E até estou pensando que tu me estás a chamar burro! Olha! E se o burro não se chama burro, chama-te eu! És um grande burro, Jacinto! Vai dormir para o sol! Ah, para o sol! Ó, Jacinto! Sabe-se o que é que faz um burro ao sol? Ah, é por acaso essa até ser, estás a ver? Ah, toma! Eu penso aqui não sei nada! Um burro ao sol faz sombra! Ah, sim? É! E tem o que é que faz um burro à sombra? Para um burro! Eu vou pensar! Sabes ou não sabes? Eu vou pensar! Espera lá! Não se vê! Estou pensando, não se vê! Ah! Ora, um burro à sombra! Um burro à sombra não sei! Um burro à sombra? Faz outro burro pensar! É burro, é burro! Agora está a via de porra! Circular! É um cidadão de circular! Circular! Circular, mas não é um círculo! É a linha reta! À frente trata-se de um círculo reto! Ah! Oh, chefe, dá-me licença! Amiga, Costa! Temos nomeadamente algum problema! Oh, chefe! Queira, oh, chefe, saber Que estes dois senhores aqui Estavam a cantar Na via pública! Sim! A cantar aquelas cantigas Como é que se diz agora? Mariadinha, deixa-me ir à cozinha Deixa-me ir à cozinha Deixa-me ir à cozinha Deixa-me ir à cozinha Olha, o senhor respeita-vos, oh, chefe, hein? Que? Música pimba, hein? Não, chefe, aquilo era um arroto Ah, não, era música pimba Mas, oh, chefe, música pimba Mas, muito picante Muito picante Sim, por si Oh, chefe, claro Mandei-os calar, chefe Está-se bem ver Que eles não acataram as suas ordens Ah, isso, cataram-se Cataram-se, senhor E então, e então? Então, eles depois Quando se cataram Levantaram-se E foram direito Ao relvado de relva Que existe no jardim E eu fartei-vos avisar Que eles não podiam dormir ali, chefe Ah, pois não O seu guarda estava sempre a acordar Nos vou-lhes mandar-lhe embora Oh, que o senhor Respeita-vos-me a mim, hein? É tudo costa Não, chefe Infelizmente ainda há mais Há mais? É verdade Então É que depois estes dois cidadões Hãos Hãos Começaram a comer dois molhãos Não é? Hães Hães E em vez de ficarem com as cascas Nas moões Hães 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 Então, em vez de deitar aquilo Após o latão Hães Gaita-Costa Gaita, já chega Já chega E então O que é que foi que te passou? Vamos lá saber É, é Deitaram as cascas na via pública, chefe Ah, bom, bom Muito bem, muito bem Já percebi tudo É melhor ficarem cá esta noite Nomeadamente Nomeadamente Para ver se acalmam Eu também acho Para ver se eles acalmam, chefe Posso arrecadá-los na prisão? Pode, claro que pode Mas cuidadinho, hein? Cuidadinho que isto é pessoal Mais ou menos Mais ou menos Não é preciso da pesada Ah, acho que... Você quer ajuda? Não é preciso Não é preciso, chefe Se eu suportar é mal Eu faço como aprendi na escola primária Então, o que é? O que é? Sim Quem suportar mal RUA! 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 O grande amor da minha morte É neste momento O grande amor da minha vida Desejo sinceramente Que você goste Deste livro Está disponível na internet No site da editora Chiado Pode pagar por multibanco Cartão de crédito Paypal Ou então Transferência bancária É aquilo que lhe der mais jeito E é rápido E daí Há pouco tempo O livro Aparece-lhe em casa É cómodo, não é? Tchau 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 Tchau